Perdeu, 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 não se mexe, me passa tudo que você tem, vai agora, se ciscar você vai tomar Vai, 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 me dá corrente, me dá cartão, me dá celular, me dá dinheiro, me dá tudo, vai Vai, 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 rápido, rápido Vai, minha filha, eu tenho tempo pra todo mundo não Vai, 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 vai Você tá com sorte que eu tô bom, certo? Da próxima vez vai ser totalmente diferente Força, peraí O que? Eu quero te pedir um favor Poxa, que favor? Faz outra coisa que você disse que ia fazer comigo Pode até tirar minha vida se você quiser Você tá me tirando, João? Você quer me pegar pra louco? Tá fazendo piadinha com a minha cara? Eu não gosto de piada não, mano Eu te imploro, acaba com o meu sofrimento, eu não aguento mais viver isso que eu tô vivendo Moça, é o seguinte, não pede coisa que você não vai sustentar depois não, filha Eu não vou me arrepender do que eu tô te pedindo Moça, eu te imploro, acaba com a minha vida Por favor, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais passar pelo que eu posso Eu sei que você não quer acabar com a minha vida, mas eu quero que você acaba com ela Eu tenho dinheiro, eu posso te dar todo o dinheiro, meu cartão é sem limite Se você quiser eu vou lá em saco com você Toma, você faz o que você quiser, mas eu acabo com a minha vida, acabar com esse meu sofrimento Com esse tormento que tá na minha cabeça e meu coração Qual o motivo mais você quer para tirar minha vida? Eu quero acabar com esse sentimento Eu não quero mais continuar vivendo, eu não aguento mais Oh meu Deus A única coisa que eu pedi era para ele tirar minha vida, só isso Minha vida tão amarga, tão escura Eu tive a morte perto de mim e não pude aproveitar isso Oh meu Deus, por que não me leva? Meu Deus, eu não sirvo pra nada, eu não presto pra mais nada nessa vida O cara nem meu dinheiro quis Ele não tem nada a perder na vida, ele não quis acabar com a minha vida Por que eu tenho que passar por isso, Deus? Mano, qual que é a fita dessa mina? Eu não vou deixar ela sair Eu não acredito que você voltou Você aceitou, você decidiu acabar com a minha vida Oh Deus, obrigada Vai logo, acaba comigo, vai Pode ser sofrida, eu não ligo Quanto mais rápido você fizer para mim é melhor Eu não quero mais viver Eu não quero mais saber de família, de amigo, nada Pode fazer, pode acabar comigo Quando você fizer, vai lá e saca tudo, é tudo seu Vai, acaba comigo O que você está fazendo? Nossa moça, como eu pude tentar tirar tudo de você nesse pior momento Eu fui desumano com você É um papo mesmo É muito ruim ver você assim Uma moça tão bonita, tão jovem Chegar nesse ponto Tipo, o mês eu achei que você estava brincando comigo Mas no decorrer da situação aqui eu percebi que não Olha, você pode pensar que eu não tenho coração Que eu não tenho sentimento Mas infelizmente esse é meu trampo Quando eu vi você, eu reconheci sua depressão E sinceramente, é a forma que eu me sinto Muitas das vezes eu também penso em tirar a minha própria vida E é mais normal do que você pensa Quando você me pediu pra tirar a sua vida, de verdade me machucou bastante Cortou meu coração, feriu minha alma E eu vi em você o meu reflexo Mas a gente não se parece em nada Fisicamente não Mas por dentro, nós somos iguais Estamos os dois destruídos Mas pareceu um pouco esquisito Mas eu tenho na mente que a gente pode se ajudar Se você quiser, a gente se ajuda Nossa moça, sinceramente Eu achei que nunca ninguém ia me entender Eu não imaginava que tinha alguém que sentia a mesma coisa que eu Sinceramente, eu te entendo e te compreendo Todo dia, quando eu levanto da cama Eu luto com esse vazio que tá aqui dentro E não é fácil Eu me sentia totalmente sozinha E eu achava que eu era errada Ninguém me compreende, sabe? Então, olha aqui, olha no meu olho Eu não quero mais que você se sinta assim E sinceramente, eu também não quero isso mais pra minha vida A gente vai dar um jeito de sair disso junto Eu preciso saber, você tá de acordo? Mas você vai continuar pegando as coisas dos outros Nessa vida de marginal que você leva? Exatamente O corre que eu faço todo dia Eu sempre tava buscando uma pessoa que tivesse melhor de vida do que eu Mas de verdade, sempre buscando alguém Que também, de fato, pudesse tirar minha vida A gente pode sair dessa junto Vamos procurar ajuda juntos Eu acho que é uma boa, então Então vamos Ô Beatriz Por que que você ajudou a gente a criar uma empresa Um grupo de apoio? Como assim? Uma associação Pra gente ajudar pessoas com o mesmo problema que a gente Nós ajudamos eles e eles nos ajudam Nossa, eu gostei E falando nisso Eu tava até pensando em conversar com você Sobre essas coisas mesmo Porque foi por essa razão, né? De ajuda das pessoas Que eu tô aqui hoje em dia Bom, pelo menos experiência pra ajudar as pessoas A gente tem, né? Hoje a gente tá bem mais tranquilo Claro, seria muito legal A gente pode montar alguma coisa assim Tirando que a gente tem muita bagagem e história sobre isso, né? Bom, então vamos Ah! Você lembra desse lugar? Claro que sim Como não lembrar dele? Aqui foi onde um dia eu pedi pra você tirar minha vida Aqui foi onde eu aprendi Que a minha dor não ia se curar Tirando as coisas dos outros E as suas lágrimas me ensinaram isso Aqui foi onde eu encontrei a minha melhor amiga Muito obrigada por tudo isso Eu que te agradeço Agora vamos? Vamos Tchau, tchau Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto